Lazer, descontração e alegria. Nesta época do ano, as crianças aproveitam bastante para brincar e se divertir nas colônias de férias. Em Teresina, o clube da APCF é bem movimentado durante as férias escolares. A preferência da garotada é pela piscina. As atividades são comandadas pelo professor Francisco Dantas. Estamos na nossa 42ª colônia de férias. Só alegria, animação e a galerinha termina as aulas e não fala em outra coisa. É colônia de férias, é brincadeira, é se divertir. Esse é o nosso lema aqui. É diversão e alegria. Então para a gente é um prazer muito grande receber aqui na nossa estrutura da APCF essa garotada que se diverte muito. Aqui só não pode é celular e videogame. Aqui é contato com a natureza, brincadeiras, jogos, passeios, oficinas e tudo que a garotada gosta. E elas fazem a festa na água. Cada um aproveita do seu jeito. Um dos locais preferidos é o toboágua. A cada descida, um sorriso no rosto de cada um. Eu acho muito legal. Eu sempre nas férias espero a colônia de férias para eu vir brincar e me divertir. A gente sempre brinca de alguma coisa diferente aqui na colônia de férias. Eu tiro sapatinho, sempre faz brincadeiras diferentes para a gente se divertir mais. Estou achando ótimo, é muito bom a colônia de férias. Eu me divirto muito, todo dia. O que eu mais gosto é o toboágua. Normalmente a gente gosta de brincar de competição, de nadar. Aí a gente pega ali na ponta, a gente vai nadando e a gente se diverte muito com essas competições. A colônia de férias é muito legal porque tem muitas coisas que a gente pode fazer. Futebol, basquete, queimada e também a gente pode descer em todos esses tobogãs, que é uma coisa muito legal. A gente nada, desce nos tobogãs. Que legal. As brincadeiras são bem legais e espero que no futuro isso melhore. Isso está muito bom.